Hoje retornou os trabalhos da Casa Legislativa e já voltou com uma polêmica muito grande, já que a vereadora Cíntia Machado interpelou na Justiça judicialmente, pedindo uma fortuna de um milhão de reais à vereadora Eremita Mota. Informações foram dadas nessa casa e segundo o conhecimento do processo, que a vereadora Cíntia Machado era costumeira em colocar atestados sem procedência na Casa Legislativa. A senhora falou que vai dar resposta no momento certo aqui na Casa Legislativa. Como é que a senhora está vendo esse embrólio, vereadora Eremita Mota? É um prazer falar com vocês. Veja bem, eu tenho um grande respeito por essa casa e, como eu disse, eu soube pelos meios de comunicação, o qual eu respeito muito e é um segmento que todos nós devemos acreditar pela credibilidade que tem, que é a imprensa de Feira de Santana. Então eu soube pela imprensa, não recebi nenhuma notificação judicial, mas a imprensa é verdadeira e noticiou, um tempo, uns dias aí, que eu estou sendo processada pela vereadora a pagar um milhão de reais de indenização. Qual foi o meu recado hoje, o meu pronunciamento hoje aqui nessa casa, que eu acho que eu precisava dar uma satisfação, até porque meus eleitores me perguntam, as pessoas amigas me perguntam, o pessoal da imprensa me pergunta, não é? Então ela também andou dando várias entrevistas e eu não podia passar aqui nessa casa hoje, o primeiro dia do retorno legislativo, sem fazer o meu discurso, dar a minha resposta. Então, o que eu tenho para dizer, eu vou repetir aqui para você, vou responder na justiça no momento que receber a notificação e também, com certeza, aqui na tribuna do Judicídio Legislativo, irei também responder à vereadora Cíntia Doutro Machado. Vereadora, a senhora, inclusive, fez o discurso na Casa Legislativa, tem o fórum privilegiado, né, de poder falar, discursar. Como a senhora viu a corregidora, em vez de agir como corregidora, ela foi para a justiça. Faltou competência, capacidade na vereadora Cíntia Machado? Paulão, eu não quero entrar nesse trâmite. O momento meu, agora, hoje, é um momento de dizer apenas o que eu disse na tribuna hoje, nesse assunto. Se ela fez, se não fez, eu gostaria de falar sobre esse assunto em um outro momento. Agora hoje, o meu momento hoje, foi para falar que responderei à justiça e responderei também a ela aqui na tribuna da Casa. Em segunda informação, em chegada, a vereadora, não sei se a senhora vai confirmar, mas que a senhora está preparada para mostrar que a senhora não fez nenhum discurso leviano e que tudo que a senhora falou, a senhora tem condições de provar, vereadora Eramita Mota. Olha, veja bem, esse tipo de condição, eu vou esperar o momento, o momento da justiça, o momento aqui, na Casa Legislativa. Eu acho que essa tribuna aqui, muitas pessoas confundem, né? Mas nós temos o direito de nos reportar, de certa forma, aqui, contanto que não denigre, que não venha denigre a imagem de ninguém leviano e nem levantar nenhum tipo de calúnia, não é? Então, isso que nós devemos ter cuidado, nem levantar calúnia e nem denigre a imagem de ninguém levianamente. Então, isso aí eu tenho convicção de que não sou uma vereadora que faça esse papel. Então, tudo que vier para a gente... A vereadora, em entrevista a gente, ela demonstrou que parece que ela não quer mais para a briga, mas ela não procurou a senhora antes, antes dela sair com esse projeto, que desgastou a vossa excelência. Segundo a informação, foi muito triste, que ela não tem demonstrado ser uma vereadora correta, tem sempre procurado o diálogo. A senhora acha que a sinta, a vereadora, foi infeliz quando a Gil Pelas Costas foi para a justiça, em vez de ter procurado um diálogo com a vossa excelência? Eu não gostaria de dizer, tenho muito respeito por você e tudo, eu sei que você é muito questionador, mas eu não gostaria de dizer se ela foi errada, se ela foi certa. Eu só sei dizer que o que hoje, hoje, o que eu disse aqui e continuo dizendo, é que recebendo a intimação da justiça, vou responder na justiça para toda a população de feira tomar conhecimento. E também responderei a vereadora na tribuna dessa casa para todos tomarem conhecimento. Foi isso. Inclusive, ela disse que nesse dia nem colocou atestade, que não coloca muita atestade. Então, a senhora sabe como é que ela justifica a quantidade de falta que ela tem na casa? Mas isso é uma matéria vencida. Eu acho que já chegou nesse trâmite, ela já colocou na justiça, já tem as notícias rodando aí. Mas o que vai vir na hora certa? Vamos esperar a finalização de tudo para ver o que vai. Muito segura de suas afirmações. Essa ela não vai confirmar, mas eu pude ver que a senhora está documentada, inclusive, preparadíssima, armada até os dentes, só esperando ser notificada para a senhora apresentar sua defesa, vereadora. Meu pai é um senhor de roça. Ele me criou dizendo o seguinte, que nós só devemos ter medo de duas coisas, do castigo de Deus e de ser desonesta. Então, que procurasse amar a Deus, ter um respeito por Deus e ser honesta, praticar o bem. Foi isso que eu aprendi. Se ela lhe procurar e pedir perdão, a senhora vai perdoar a vereadora Cíntia Machado? Nós estamos aqui na terra para isso, né? Para amar e perdoar e fazer tantas coisas boas que for para... Eu sou do bem. Aí a vereadora Eremita Mota, que é a vereadora do bem, que está preparada. Olha, informações chegando na nossa redação, que Eremita está preparada até os dentes, está preparada para um ano de guerra aí documentada para enfrentar a vereadora Cíntia Adalto Machado, que acredito que irá recuar. Porque, meu irmão, debaixo desse angu, ainda vai sair muitos caroços. E pode ter certeza, seu amigo Pedro Justino, que o Caldeirão vai ferver muito aí e a Anaconda vai fumar. Obrigado, vereadora. E não esqueça de procurar TV Caldeirão, que está preparada, só aguardando para acolher essa quantidade, essa riqueza de documentos que é possuído por Vossa Excelente. Amém, que seu trabalho continue sendo esse trabalho maravilhoso que você faz e um grande repórter que você é questionador, você vai buscar lá dentro e às vezes você consegue, às vezes você deixa no ar um pouquinho, mas você é competente, parabéns. E aí E aí E aí E aí Obrigado.